Olá amigos, que alegria estar falando com vocês. Eu estou muito feliz porque nessa semana nós estaremos juntos para estudarmos a 12ª temática do nosso guia de estudo sobre o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, que é considerado um dos evangelhos no Antigo Testamento. Nós podemos dizer pela mensagem, mensagem de redenção, mensagem que fala acerca do plano de Deus para redimir o seu povo. Nessa semana nós vamos estudar a temática o desejado de todas as nações. Você já esperou por algo? Já desejou algo durante algum tempo? E quando isso aconteceu, você experimentou aquela alegria de ter nas mãos ou de desfrutar de algo com que você sonhava há muito tempo? Pois é, então você entende como que foi a expectativa de Israel em relação à chegada do Messias. Durante muito tempo eles aguardavam a chegada do rei. Eles aguardaram a chegada daquele que iria vir para redimi-los dos seus pecados. E o livro de Isaías menciona no capítulo 60, o texto-chave da lição dessa semana, a mensagem acerca de Jerusalém. Ali no capítulo 60 nós entendemos que Jerusalém é chamada para ser uma luz, para iluminar o caminho, para apontar às demais nações vizinhas o plano da redenção. E esse plano será clarificado ao longo da lição dessa semana. E eu te convido para estar comigo então a cada dia para juntos estudarmos essa temática tão importante para entendermos que não é pelos nossos méritos, não é pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo que nós somos justificados e nós somos salvos. Eu te convido então para nesse primeiro encontro que nós estamos tendo, fecharmos esse momento orando a Deus, pedindo a bênção dEle sobre o nosso estudo dessa semana. Feche seus olhos e eu quero orar por você. Querido Deus, obrigado por termos a oportunidade de chegarmos à 12ª semana do nosso Guia de Estudos. Abençoa-nos nos dias em que nós estaremos juntos aqui estudando a Tua Palavra, que possamos compreender o Teu plano para a nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Tchau. 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 Tchau.